Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu quero falar, então, da primeira torreta que foi colocada no mapa, no caso, no Distrito Decrépito, tá? Ontem a galera atingiu, então, o limite de Bajor para colocar a torreta no Distrito Decrépito, e a Epic Games colocou no Twitter, graças a doações de vocês de Barra de Ouro, a primeira estação de torreta foi construída, no caso, no Distrito Decrépito. Ainda há outras estações de torreta disponíveis para construção por toda a ilha. E, logo em seguida, eles comentaram uma curiosidade bem bacana. Mais de 2,4 bilhões de barras de ouro foram doadas até agora. Então, aparentemente, a comunidade é bem empenhada em doar as barras de ouro para fazer as torretas, então, aí no mapa. É claro, né? Quanto mais doações, mais torretas serão montadas rapidamente no primeiro local, no caso, foi Distrito Decrépito. E uma parada que eu acho importante comentar é sobre a skin secreta. Bom, já aparece, né? Silhueta aí da personagem no menu e tudo mais, e muitas pessoas estão achando que é a personagem que apareceu no trailer. Essa aí, manos. Só que não é, beleza? Essa aí do trailer, ela já foi vazada, já foi encontrada nos arquivos. No caso, se chama Assassino do Cubo. É uma skin épica, tá? Que vai custar 1.500 bucks, possivelmente vai ser lançada na loja muito em breve. E a skin secreta, provavelmente, é a rainha do cubo, né? Que eu tinha comentado que vai ser uma personagem importante da história do jogo. A identidade dela, né? A aparência dela, no caso, não foi revelada 100%, mas dá pra gente ver, né? Silhueta, não dá pra ter uma noção e tudo mais. Mas mesmo assim, esclarecendo, então, o que muitas pessoas estão pensando, que essa skin aí, menos que apareceu no trailer, na verdade, vai ser uma skin da loja. Então, se você gostou dela, já vai preparando os e-bugs. Ela provavelmente vai ser lançada em breve, né? Vai custar aí 1.500 e-bugs, tá? E um assunto importante que eu separei aqui é sobre os cubos. Bom, basicamente, né? A temporada tem a temática de cubo, então, toda semana, eu vou estar comentando um pouco sobre eles. E olhem só que legal, foi vazado pelo Licker Hypex o trajeto do cubo dourado e também dos cubos roxos, né? Que vão se mover ao longo aqui da temporada pelo mapa. E como dá pra ver, o destino final de todos os cubos é o centro do mapa. Não poderia ser diferente, né? Tudo acontece geralmente no centro do mapa. Essa virada de temporada, na verdade, não aconteceu nada e foi a única temporada que não mudou o centro em muito, muito tempo, tá ligado? Mas quem sabe, né? Os cubos podem chegar no centro do mapa antes do término aqui dessa temporada e pode mudar antes da virada aí pra próxima temporada, tá ligado? De qualquer forma, ele comentou, né? Que a precisão aí do trajeto dos cubos roxos não tá, né? 100%, então tá um pouco de erro ali, né? O trajeto dos roxos. Só que o destino, que é o que importa, né? Que é o centro do mapa. E o cubo dourado, né? Como dá pra ver, vai fazer uma volta gigantesca pelo mapa. Ele vai começar, né? Subir pelo norte, depois descer pelo sul, né? E por fim, acabar no centro. E um detalhe, hoje já aconteceu, então, no primeiro movimento do cubo dourado, como dá pra ver aí por essa gameplay, tá ligado? Esse vídeo postado lá no Twitter. Então sim, o cubo dourado já começou a se mover. Os cubos roxos estão se movendo desde o início aí da temporada. Estão se movendo sem parar, tá ligado? Agora não é, né? Mais uma grande surpresa você entrar na partida e ver algum cubo se movendo, porque já é super normal. E tipo assim, uma parada importante também, é que pelo jeito o cubo azul não vai se mover. E eu já comentei aqui, né? Que o cubo dourado é o cubo rainha nos arquivos do jogo. Ou seja, é um cubo maligno, né? Mais poderoso que os cubos roxos. E os cubos roxos também são malignos, eu vou dizer assim. Então, pelo jeito, né? O único cubo que vai estar do nosso lado vai ser o cubo azul. E eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser super importante ainda no final aí da temporada, né? Quando toda essa guerra dos cubos possivelmente acontecer. E só pra encerrar aqui o assunto dos cubos, né? Já que eles ficam nessas áreas ali, né? Corrompidas, vou dizer assim. Uma curiosidade pra quem não sabe, é que essas áreas corrompidas que estão no mapa, tem muito loot. Eu não tô brincando quando falo muito loot. Muito loot mesmo. Olhem só, por exemplo, essa área, né? Que fica entre Costa Convicta e Alameda Arborizada. Que é uma das maiores, né? Se não é o maior, junto ali com o do Bosque Choroso. E, manos, essa área tem muitos baús. Mais baús até mesmo do que a própria Costa Convicta. Que é uma das cidades, né? Que mais tem loot aí já faz muito tempo no Fortnite. Então, se você não tá ligado a essas áreas, né? Além de ter as pedras corrompidas, você pode encontrar muito, muito loot mesmo. Na verdade, é pedra sombria, né? Não corrompida. Mas, enfim. Você pode encontrar muitos baús. Também tem aquela parada de vento, né? Pra você se mover bem rápido. Claro, né? Que é uma área em aberto. Então, se você cair no começo da partida, pode morrer bem rápido também. Mas, de qualquer forma, né? É um local realmente muito bom aí de loot, né? Não só essa aí entre Costa Convicta e Alameda Arborizada. Como também as outras áreas corrompidas que chegaram no mapa agora aqui na temporada 8. Mostrando agora de assunto, eu quero falar, manos, sobre uma nova habilidade. Que, pelo jeito, vai estar chegando no game muito em breve. Da gente poder montar em animais. Porque, olhem só, manos. No lançamento aqui da temporada, foi colocada uma nova opção no menu. Se você entrar no menu, né? Lá em configurações. E você for, né? Na parte aí de vinculação de teclas. Descendo lá embaixo dos veículos. Você vai encontrar essa opção ali, montando. Que é uma nova opção. Habilidade de montaria e desmontar. E, mano, só lendo essa opção, a gente já dá, né? Pra entender que, pelo jeito, a gente vai montar em animais. E, tipo assim, uma parada importante. O único animal que voltou agora na temporada foi o Velociraptor. E, coincidentemente, é um animal que a gente pode montar, né? Se a gente for analisar galinha, sapo, lobo, javali. Não tem como a gente montar, né? O lobo até daria, mas acredito que não, né? Não é tão grande assim, né? Como o Velociraptor ia dar muito mais certo. Então, o meu palpite é que ou a Epic Games, né? Vai liberar essa função pra gente montar nos Velociraptors. Ou vai colocar um novo animal. Só que, até o momento, não foi vazado, né? Outro animal terrestre. Eu já comentei, né? Sobre animais aéreos que a Epic Games está desenvolvendo, né? Afinal, né? O Corvo também foi lançado aqui. Que a gente ainda não pode, né? Fazer nada com ele. Mas, enfim. O Velociraptor é o mais provável que vai ser um animal que a gente vai poder utilizar, né? Para montar aí, mano. E, com certeza, vai ser um negócio muito louco, né? Porque o Velociraptor, ele é bem rápido. Mas, nem só a gente montando nele, andando aí pelo mapa. Atacando os oponentes com ele. Ia ser um negócio bem divertido, pelo menos. Aí, na minha opinião. Claro, né? Que não foi confirmado nada pela Epic Games. Mas, como essa opção chegou agora na temporada, o meu palpite é que, muito em breve, isso vai estar chegando no jogo. Então, já deixa nos comentários se você gostaria ou não dessa função chegando aí no Fortnite. A gente poder montar animais. E também já comente com o animal, né? Que você gostaria que chegasse no game para ter essa habilidade também de montaria. Podia ser um negócio bem da hora aí. E lembrando, manos, também que hoje, né? Chegou os dois novos itens míticos aí. O do Venom e também do Carnificina, que eu já mostrei no Shorts mais cedo. Você pode encontrar eles no minimapa, né? Aparecem no minimapa logo quando é formada a primeira Cifisone na partida. E os poderes te dão habilidades aí, né? Como correr mais rápido. Você pode usar as a Delta, né? Quando você quiser. E também, né? Causa 60 de dano, puxa o oponente perto de você. Além também, né? Do poder ali atravessar a construção. A galera já está reclamando, né? Que é bem apelão. Vamos ver se isso vai ser nerfado em breve. Eu acredito que sim, né? Porque eu dei uma olhada. O pessoal já está reclamando que é de fato bem apelão. De qualquer forma, né? Você já pode encontrar, então, dois itens míticos aí nas partidas. Beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você está curtindo, então, o tema aqui da temporada, né? O tema dos cubos. Que tem muitos cubos já se movendo, né? Hoje aconteceu o primeiro movimento aí do Cubo Dourado. Que, como eu mostrei ali, ele vai fazer uma volta gigantesca no mapa. E, por fim, né? Todos os cubos vão parar no centro aí da ilha. E, manos, vamos ver o que vai acontecer no final da temporada. Pode ser que os cubos vão chegar, tipo, no final já na época do Halloween, tá ligado? O palpite de muita gente é que vai ter um evento, né? Pra dar início ao evento de Halloween com relação aos cubos também. O que, de fato, né? Faz muito sentido. Pode ser que o evento não vai ser no final da temporada, mas sim, né? Ali no início, né? Do evento de Halloween, no final do mês que vem, no caso. De qualquer forma, né? Claro, se tiver mais alguma informação, né? Sobre a velocidade da movimentação dos cubos aí pelo mapa, eu vou estar atualizando vocês por aqui. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né? Também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. E também, né? Pra saber que, possivelmente, em breve vai estar chegando no jogo a habilidade da gente poder montar aí nos animais um negócio realmente bem interessante. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!